E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então, vamos aqui. Precisa coletar as peças do Tetris. Tem quantos aqui? 3. 3 aqui embaixo e 3 no segundo andar. 3, 3, 3. 1. Achei. 2. 3. Vamos pro segundo andar. Ó, a Fennec fala comigo? Por que a Fennec fala comigo? 1, 2, 3. Por que a Fennec fala que é mega? Eu atingi level 40 com ela. 1, 2... 1. 2. O que mais é? 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 Como é que eu vou fazer para atingir 50 points? Vai demorar muito! O que mais é? 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 E aí é mais uma pecinha quebra-cabeça Agora vamos... Ah cara, eu não tenho... Ah bosta Ah xing xing, esse deve ser legal Esse deve ser legal Olha o lado da xing xing Mariah Ah esse também deve ser legal Olha, comendo bolo junto E aí é minigamer Esse também deve ser legal Esse também parece ser engraçado Esse também parece ser legal É, velho Ah, acho que já deu Ó, eu vou dar uma conversada com a xing xing Olha a xing xing Olha a xing xing que bonita Um chat? Claro Tem que gastar os pontos Eu vou aqui Men's story Men's story Ah, vamos fazer uma missão, vai Colocar... Colocar... Vou tacar esse também E lavamos nós O que tem que fazer? O que tem que fazer? Que legal Ah, não é? Não é? O que tem que fazer? Deixem-se Ah, que bosta, ah bosta, como assim cara? Não é bem, relaxa e vamos lá. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Finalmente! Sai correndo é a melhor coisa. Sai correndo é a melhor coisa. Sai correndo é a melhor coisa. O negócio é sair correndo. Sai correndo é a melhor coisa. A melhor coisa é a melhor coisa. Tô começando a gostar dessa. Ela tem um talento especial. 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 Como assim, cara? Como é que tá atirando tanto, velho? O que é isso? O que é isso? Caraca mano, está tirando muito sangue Esquipto Esquipto Vamos ver se dá para upar a arma da life bombada. Olha a bosta. 50 mil. Preciso de 50 mil. Olha a bosta, olha a bosta. Adiciona Ururu já é 23% O que é que é? O que é que é? Caralho, mano. Tirou metade do meu sangue. A lovely sound. It's nothing. G-Gimic no Mente-go-mada. Yoko-pa, Tetsu no Mahou-no-seka-yay. Change things up. G-Gimic no Mente-go-mada. G-Gimic no Mente-go-mada. G-Gimic no Mente-go-mada. G-Gimic no Mente-go-mada. Oh, gotcha! Cuey me! Holy fuck! Hang back, I'll deal with this. Oh, gotcha! 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 Ah, gotcha! Oh, gotcha! Oh, gotcha! Obrigado. Por que isso? Será que diz isso? Por isso, ele está a sugestão. Teste meu dedo! Se você quiser, eu vou morrer! Ah, sabe? Eu entendo que todos vocês estão entendendo. Eu não estou a fazer nada. Eu não estou a fazer nada. Eu não estou a fazer nada. Aêêêêêêêêêê Aêêêêêê Aéeêêêêêêê Samã Tchau. Good soldiers take care of themselves. What is any of this worth compared to Ana? Taste my blade. A lovely sound. Wee. Objective complete. Oh, yeah. To the victor, the spoils. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh yeah! Cara, essa espada é do Cacildes! Ehhhh... Ehhhh... Minha feine belezura! Os que sem consciência não pertencem no battlefield Súguê Súguê Olha que ele está parecendo o Resident Evil Ela parece um big monster A lovely sound Súguê 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 Um, dois, três missiones. Oh, Kátia. Tirou muito Pocs. Colocar outra fé. Porque essas duas estão com arma level 70. Tentou-se. O que lá está aí, você vai ter que ver? eu não sei. Tenho ali. Aqui o o templo, o dom. E o omeaga está o que destruindo o espérito. Tem que tem esse espaço em seu dinheiro. Ah, cara. Oh, 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 car. Oh, cara. Oh, cara. Oh, cara. O que você está fazendo isso? Eu vou te matar! Eu vou me matar a minha arma! Eu vou tocar o inimigo! Não tem nada! O inimigo está está morto! Eu sou eu! 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 O que você está fazendo isso? Eu sou eu! Que mentira Que mentira O que é isso? 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 É isso. Vamos lá, vamos para o mundo de PITES. Fully loaded A Katia me salvou A Katia me salvou A Katia me salvou Por que? O que é isso? Vou ter que fazer essa B de novo por causa da... Vou colocar a Katia. O que é que é isso? Isso é... Saga? O que é isso? O que é isso? Tchau. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Olá, vamos lá! Vamos lá! Eu sou um único... O que você está esperando? Carreza! Aqui está, deslizando! Vamos lá! Ex hora de chegar aqui. Maravilhoso Sol. O que é isso? Música 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 Finalmente Música 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 Vamos ver o que eu ganhei aqui de prêmio. E aí E aí E aí E aí E aí 15 mil Eu terminei o Chaos Ballad of Chaos Ué, não tinha parte 1 e parte 2? Ah, isso aqui é parte 2 Entendi But Eu não vou fazer a parte 2, pois Eu estou cansado Oh, yeah Operational Depois ... ... ... ... ... ... ... ... ... Estou dando as metas do dia Oh, é 20 Estar de 14 dias 15 dias ... A Rewards Coats Tendo que gastar essa porcaria Shopping 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 Vamos lá. Gastei as pontuaciones. Vamos ver se dá pra comprar alguma coisa. Shopping, 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 Shopping. Vou pro Echo. Eu tenho 10 Echo. Vamos gastar. Ah, 9 bostinhas e 1 mais ou menos. Ah, que cocô, mano. Pô, drop rate isso aqui tá muito ruim. Ah, Fanny, eu já tenho você. Ah, tá de brinque. Ah, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Faltava só um. Amanhã eu consigo burpar. É, gente. Vou dar uma finalizada na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like ou dislike. E agora em as próximas gameplays. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí